Quando você acorda, não sabe que aquele dia vai mudar sua vida ou vai acabar com ela. Grace, por favor, me conta o que aconteceu. O que ele fez pra você? Eu era tão solitária desde o divórcio. Quero amar alguém, quero ser amada. Você precisa sair dessa casa e conhecer alguém. Eu preciso ver na luz certa. E a melhor luz da sala é bem... aqui. Oi. Oi. Elas são lindas. Como você. Obrigada. Me diz uma coisa, você já deve ter se relacionado com muitas garotas jovens? Pode falar a verdade. Por quê? Deveria ser porque não eu. Eu estava perdidamente apaixonada. Eu não sabia que o homem podia ser tão perfeito. Quer casar comigo? Foi um turbilhão de emoções. A melhor época da minha vida. Foi aí que percebi que tudo estava acabado. Com quem estava falando? Eu não gosto de ser espionado. O senhor Clyde quer falar com a senhora da sala de conferência agora. Estou indo. Vai devolver o dinheiro ou vai para a cadeia. Só pode ser um engano. Alguém entrou nas minhas contas, a pessoa tinha a minha senha. Alguém roubou minha identidade. Eu não acredito nisso. Eu não posso ser presa. Você conhece as leis do Estado? Aquele dinheiro é meu. A culpa é sua, você facilitou demais. E as mulheres da sua idade são fáceis demais. Gracie, o que aconteceu? Estamos na frente da unidade prisional de Holloway, onde a Gracie Waters está sendo mantida. Tem muito mais. Eu sei que tem. E onde foi parar o corpo? Não tinha corpo nenhum. Ele tinha sumido. Essa história não termina por aí. Se sabe de alguma coisa e não conta a polícia, isso é crime. Não é? Vocês duas eram amigas. Está querendo protegê-la, não é? Protesto, Vossa Excelência. Isso é injusto. O seu trabalho é entrar naquele tribunal e fazer justiça. Não me faça voltar pra lá. Eu tô perché. Um amigas. Um amigas. Um amigas demit personnage, você pode ficar simoulada e ir embora. Um amigas. Um amigas. Um amigas. Obrigado.